O esporte que lhe gostava? Aí sim Ai, tá doendo Ah, mas eu vou sim, se Deus quiser eu vou Tá doendo Ah, mas tá doendo Ah, dou um pulo aí primeiro Porque pra ir até lá em Erecer Roça, né? Vai te rodar ainda Vai te rodar ainda agora Vai te rodar ainda agora Não, já vi Ah, você é doido Tô me ajudando a chutar É meu bom Dizem que se por Pernambuco é mais perto de Erecerna É verdade? É É É quase divisa lá, né? É 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL